Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que tá tudo aqui galera? Como vocês viram no título do vídeo e na capa também gente Tá bem estranho a capa gente, porque é uma bolsa E não sei como é que tá né galera? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o tour do meu quarto Tá, então pera aí Então tá gente, se metade do meu rosto ficar iluminado Tá, deixa que eu peguei todos os patrões que eu tenho Pronto, que agora tá bom Vamos lá gente Hoje vai precisar minha voz, tá bom? Aqui galera, eu tô com a mão tampada porque eu quero mostrar pra vocês aonde começa Galera, eu tô gravando o quarto da minha mãe Amanhã eu tô caminhando com a boca Tem esse corredor aqui Um, dois, três, quatro passos gente E aí temos essa visão de quando, antes de você entrar no quarto E é o que tá arrumado, tá? Do lado esquerdo temos a porta, do lado direito a lateral do meu guarda-roupa E aqui tem o escuro Aqui galera, temos o interruptor Da braça Que por coincidência Tá todo sujo de tinta Aí aqui gente, do outro lado temos esses bagunços Eu juro pra vocês, vai ter vídeo aí no canal Que se eu for gravar uma dica Então no próximo vídeo do canal, se eu for gravar hoje eu mostro pra vocês Aqui galera, temos o pezinho de porta Aqui é pra segurar a porta pra não sair Minha mãe tá vendendo gente Trinta reais, quem quiser ó Estão vendendo Opa, é quinze gente Aqui a gente temos o ventilador Que no caso, normalmente é aquele banco Só que a gente tá deixando no chão Porque a gente quase não usa mais Porque a gente tá gripado A bagunça aqui, gente Gente, eu juro pra isso aqui Vai tá tudo arrumadinho Então eu vou arrumar Aqui do lado temos o espelho Aí aqui gente Temos o Cuidadinha Depois fez, tá? A gente já pegou lá um papel contact Colou aqui E aqui na lateral do espelho Aqui em cima Aí subindo temos a televisão Que não funciona Tá ali só ocupando vaga mesmo Aí vindo aqui na lateral Temos a penteadeira Nossa Que essa aqui é a visão geral, gente Porque vai ter vídeo Corzinha Abrindo todas as gavetinhas Certinho Aqui eu olho Ali são roupas, gente Que eu tenho que Jogar no seu chupa sujo Eu esqueci de jogar ontem Aí aqui galera Temos as faixinhas de cabelo Que eu tenho Essa aqui gente Foi minha Madrinha que me deu Obrigada Poliana Estou usando muito E essa daqui Não sei que me deu Acho que meu pai comprou pra mim Aí aqui na lateral Temos esse quadro Esse batom Ele vira 12 horas na boca Não sai por 12 horas na boca Caraca Eu vou borrar tudo E eu tô sem água Não sei nada Ai gente Você quer mais Você tem uma porta Tem outra porta No meu quarto Meu quarto tem duas portas Por que Gabriela Porque quando eu era pequenininha Eu tinha essa porta Só que Pra mim Caso tivesse alguma coisa Era muito difícil Pra mim sair Porque daqui Já vai pra copa Então Ela fica trancada Ela não abre Ela fica trancada mesmo Ali ficava um post Do meu aniversário do ano passado Às vezes eu vou colocar ele Tipo aqui assim Só que pra fazer uns enfeitezinhos Aí tá gente Vindo pra cá Temos o meu quadro De quando eu era bebê Tudo detalhadinho Gente Um mês Dois meses Três meses Quatro meses Cinco meses Seis meses Sete meses Eu fui Um mês Dois meses Três meses Quatro meses Cinco meses Seis meses Sete meses Oito meses Nove Dez Onze E um aninho Gente Será que ela não tá ficando Muito boa Desculpa Tá aqui Tô gravando sozinha Aqui tá escrito Gabriel Gente Mas ela tá Está Bem No chão Eu vou curar ela Tá Aqui gente Aí subindo Temos aquela Limpinha ali Que eu tô colocando Só pra enfeitar Coloquei aquele Limpinha ali Só pra enfeitar Deixa que eu pegar Um lápis de boca Aí ali em cima Temos ursos meus Lápis de boca? São muitos Peraí É o pincel que você passa Deixa eu tirar o zoom Aqui pra vocês verem É o pincel de maquiagem Só que ele é feito Pro batom Então vai Deixa eu vir Eu não tô gastando Seu presente já toa Tá Eu só convide Não consigo tirar o zoom Aí foi Por isso que eu não vou Por isso que eu não vou Deixar você Porque você tá Pincando Acho que tá muito forte E aqui temos Minha cama Que tá tudo dobradinha Por sinal Sempre que tá A gente Aqui temos uma bolsa minha Que não era pra tá aqui E tá pesado Porque ontem eu saí Deixei ela aí A equipe vindo do lado Gente Isso aqui É uma cena aberta Eu vou parar de gravar aqui Temos a foto da Isa Um mês Dois meses Três meses Quatro Cinco Seis Sete Oito Deixa eu ver se sujou O meu negócio Sujou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E um Onze No caso Um Aí aqui Isabela Certinho Então Aqui vamos mandar uma Mensagem lá no Tik Tok Eu vou deixar o arroba dela Pra ficar sem medo Esse batom Blog da Isabela Isabela desse jeito Você viu a cor desse batom? Um Tá bom? Eu quero me dar Me dar Me dar Aqui em cima Tem os ursos dela Gente Pelo bom que tá lambrecando Aqui temos a cama dela Olha a cor desse batom Gente eu tô toda suja Aqui já Eu tô tomando Olha o senão Mas essa boneca a gente quer ser que ela ganhou do estado Ela vai poder ficar com ela E eu vou ficar com o gulhu ali Aí temos essa bonequinha Tem alguém ali Quer falar oi? Temos outra bonequinha aqui Que fecha o olho Tá deitado gente Tá lá de acordar menina Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Abriu Aqui Abriu Oi menina E a dente tá sujo Temos ali o edredom da Isabela A sapateira que está cheia de caixa Jogo E a mateia de aranha ali Ele é um beijar dele Ele é tão top Ele é tão top Doido E a linda final novo Ali está linda A linda Isa Não Bagunça Papateira gente que está cheia de chulé Aqui do lado temos a janela E essa visão que temos para um paredão Ali a cortina rosa Que tem blackout Esse aqui é o quarto coisado E esse aqui é o quarto Quase janela Quase cortina fechada Fica para você inquieta de noite Então é muito bom para gravar novelinho aqui Né Isa É porque dá muito trabalho Então gente Esse vídeo Espero que você gostou Deixa o seu like Estamos rumo às 5h50 Tá bom? Deu limpando esse negócio Vai ter um vídeo Cronometrar Cronometrar A gente vai ficar duas horas para limpar tudo Se for é bom Esse já foi Esse já foi Isabela Arroba Isabela Arroba o blog da Gabriela Esse é cacau Vou tirar o cacau daqui É, está na capa errada Então gente Galera vou tirar o cacau Porque o cacau não tem nada Né gente Tchau 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 Gente Minha mão Está imunda Olha aqui A minha também não está Não Hoje ela pegou nude Eu não gosto bem de me sujar Vai cagar mais minha boca Olha Olha Não pode não Se passa batom é assim Você está segurando batom errado Eu pensei que segura o batom De como se fosse segurar não sei o que Você segura como se fosse escrever Ah é assim Assim Então é assim que você faz o batom Ah tá Sai daqui Sai daqui Sujou tudo Mas olha aqui Tem problema não Eu não uso esse batom mesmo É Não faz diferença nenhuma Não faz diferença nenhuma Então tá Tira Isso aqui já foi Você gosta daquele teu rosinha Daquele Daquele Vermelho Não Você gosta desse estilo de negocinho Você gosta daquele De quando eu ouvi O grilho do Nobel É Não Eu uso esse pra gravar meus vídeos Esse aí já foi Não foi não Ele falou que queria usar esse Só que a gente não foi com ele Acho que foi com o seu Gente, vai na capra soltar Um, 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 um Licença My God Esse aqui é aquele Aquele de Doze horas, né? Não, doze horas Mas esse aqui também Doze, dois Esse aqui é maior Gente, a produção é o Gabriel Nosso Nosso pino Ah, meu chão Eu Que mamê Eu sou muito top Por que que eu fui cantar esse vídeo, gente? Eu podia estar gravando esse vídeo Quando eu estava sem ninguém aqui em casa Vai ser esse aqui Vai ser esse daqui Tá, depois esse Esse aqui está sem bolinha Então não vai estar Você está focando minha boca não, né, Gabriel? Você focou a boca dela Não, não Não, não Eu tenho muito Ai, ai Porra, porra Gente, tem que passar Já passou Porra, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Se vocês gostam de vídeo Com o Pedro Henrique aqui Escreve nos comentários, tá bom? Então um beijão Que eu sou em vocês Tchau